E com relação a essas questões que a gente já conversou até agora, gente, vamos falar sobre o ego na ciência, que eu acho que é importante. Vamos trazer mais cobras para a nossa live. Eu já vi pesquisador aposentado, praticamente se aposentando, lançando projetos dizendo que o seu trabalho não precisa ser verificado, porque vai ser isento. Já vi pesquisador, isso em YouTube, em YouTube é uma coisa assim, é a casa de... Tradução isenta, né? Tradução isenta, né? Tradução isenta, tradução da Bíblia isenta. Isso aí é melhor que fantasia de Halloween, gente. Tradução isenta da Bíblia. Outras pessoas... Gente, YouTube é lugar de todo mundo e de ninguém, né? Porque assim, depois que eu entrei nesse ambiente, que caralho! Eu encontrei... O que você já viu aqui? Gente, é... É a Arca de Noé. A Arca de Noé, exatamente. Tudo com esse tipo de animal. E todos os bichos. É, e aí você vê... O problema é que é que o reproduz por si se paridade, né? Usando o diploma e título de doutor, doutora, para fazer da sua rede uma disseminação de... É, ciência cristã, né? Basicamente, para provar sua fé, provar seus dogmas, provar suas linhas de crença, para alimentar... É para vender seus livros, claro. Mas também é trazer... Reforçar estigmas de que religiões podem estar sim associadas à ciência. Sim a discurso científico. Entende? O povo já está ali, né? Tentando adivinhar no chat, é ótimo isso. E outras questões... É, eu sei que eu não sei disfarçar muito bem. Mas é só você pegar o último ano, né? As lives aqui do canal e comparar. Tem gente que copia os mesmos temas na live aqui. Espera aí eu lançar um tema que daí copia e faz lá. Só que lá, né? Tem mais... Tem nome, tem título, tem... Tem posta... Caterada. Tem carteirada. Tem carteirada. E aí a gente que é... Tem universidade por trás, né? Tem universidade por trás, tem dinheiro por trás, tem... E aí a gente sai por louca. A gente sai por louca. E eu estou puta. Eu estou puta mesmo. E acho que foi por isso que eu... Isso fez a gente marcar essa live. Eu, basicamente, porque eu sei que toda vez eu desabafo nas lives. Mas é desgraça, né, gente? Eu não sou certa da cabeça, mas eu tenho lá o do médico para provar, né? A grande questão aqui é ego, gente. Ego. Qual a necessidade de fazer com que a nossa pesquisa seja diminuída? A ponto... E desacreditada e diminuída? Desacreditada ou tratada como inferior só porque não tem todas as carteiradas na mão? Só porque não tem condições de dar todas as carteiradas que dão por aí? E ainda ser comparada, porque agora eu vou ter que citar o nome, porque não é a pessoa que fez isso, né? Mas já me disseram que eu sou a versão feminina do Oswaldo Luiz Ribeiro. Eu sou o Oswaldo Luiz Ribeiro feminino, de saia. Então, sempre tem que comparar com o homem, né? Exato. Qual é a necessidade desse tipo de comparação e qual a necessidade também de se usar um para silenciar o outro ou para... Não, eu não sou a versão feminina do Oswaldo. Meu nome é Ângela Anatel. Eu não tenho o currículo, não posso dar as carteiradas que ele dá, não posso fazer o que ele faz, nunca vou ser ele. Eu admiro o trabalho dele também. Agora, qual a necessidade de usar um para comparar o outro? Qual a necessidade de usar as suas redes para diminuir a pesquisa alheia? Isso dói. Isso dói porque uma coisa que eu carrego em todas as minhas redes, você pode verificar, todas as minhas redes? Não existe a Ângela pesquisadora só nas minhas redes. Não existe. Não existe. Você não consegue separar uma Ângela pesquisadora nas minhas redes. E eu nunca vou permitir que nessas lives ou nas nossas aulas, ou nos nossos cursos, ou nas nossas conversas, a gente não possa mostrar quem a gente é. Porque já estou por aqui, por aqui, de pesquisador, que faz uma personagem, uma persona ali. Como se só existisse aquela persona e não houvesse um outro lado. Não houvesse uma possibilidade de mistura, de influência. E a minha luta é para que as máscaras caiam. São pessoas. São sentimentos. São escolhas. São políticas por trás. São posicionamentos. Há razões pelas quais certas palavras e posicionamentos são escolhidos. Não existe separação. Não existe um canal científico nesse mundo. Tudo está misturado. E é essa consciência que a gente precisa ter. Não é desmerecer ciência. É mostrar que tudo está misturado e contextualizado. É que não é possível você pegar e separar como água e óleo a ciência de tudo o que está por trás daquela vida. Que a produz. É só isso. A negação da humanidade, né? Exatamente. E é aqui que a gente fala do ego. Porque o ego é essa necessidade de separar. Porque quando a pessoa não separa, ela faz questão de separar. A pesquisa que ela produz de quem ela é e de tudo o que está por trás dela e no contexto dela, ela se coloca acima dos demais. Ela se coloca como o método. O pesquisador, a pesquisadora. Prato cheio para o Michel Foucault, né? A vontade de verdade. A Snapchat. A Paula mud E a世界 da humanidade. O pesquisador, a gente já sei. O que é isso?